Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rogério Takashi e nesse vídeo de hoje a gente vai aprender um início rápido aí no DaVinci Resolve, dar os primeiros passos pra poder fazer cortes, entender o que é uma timeline e até o final desse vídeo você vai conseguir já montar alguma coisa, tá bom? Então bora editar! Bom, meus amigos e minhas amigas, então essa é a tela inicial do DaVinci Resolve, tá? Quando você abre o programa, essa primeira tela que aparece aqui é a tela de gerenciamento de projetos e projeto é o seu projeto de edição em si, né? É onde você vai manipular as imagens, você vai cortar, vai manipular, vai fazer os efeitos especiais que seja vai colocar as trilhas sonoras, enfim, até obter um resultado final aí que é o seu vídeo pronto, tá bom? Então você vai clicar aqui em Entitle Project, tá? E clica duas vezes e fazendo isso ele já vai abrir o seu projeto, tá? Esse aqui já abre um projeto novo pra você E a primeira coisa que você vai fazer é Ctrl S pra salvar o seu projeto, tá bom? É só colocar o nome do seu projeto, eu vou colocar aqui como Início Rápido Início Rápido Aqui é só colocar o nome do projeto porque ele já tem um local, uma database onde ele já salva esses projetos Tem como você criar databases diferentes naquela outra tela anterior de gerenciamento Mas enfim, nesse vídeo aqui eu não vou estar abordando sobre isso, tá? É um início rápido, como eu já disse, é um início mais objetivo Então pra gente começar, a gente vai entrar aqui nesse módulo aqui de mídia, né? Nessa aba aqui, a gente clica nessa aba de mídia Isso aqui é a parte de gerenciamento de mídias, ou seja, todo vídeo, som que você for utilizar Primeiro você tem que importar isso pra dentro do programa É através desse módulo aqui que você vai fazer esse gerenciamento, tá? Dessas mídias Aqui vai aparecer os locais de navegação do seu próprio computador E aí você vai entrar aqui, onde estão seus vídeos, tá? Aqui tá nessa pasta aqui que eu separei, tá? Duas pastas aqui, som e vídeos, tá? Isso aqui tá no meu computador, como eu disse, eu estou navegando pelo meu computador aqui Então nessa pasta vídeos aqui, ó Deixei três vídeos aqui separados pra gente usar Suponhamos que esses vídeos que seriam o material que a gente quer usar nessa edição Então clico e arrasto pra selecionar esses três vídeos ao mesmo tempo, tá? E puxo eles pra cá Aqui apareceu essa pergunta, change part frame rate, porque é o seguinte Quando você grava um vídeo, você tem as configurações desse vídeo, né? Que é o formato, a resolução, o frame rate que você vai gravar, tá? E aqui ele tá perguntando se você quer adequar essas configurações do vídeo bruto, né? Do vídeo bruto que você tá trazendo Pra as configurações da timeline Timeline é onde você vai fazer a sua edição, tá? Então você pode colocar pra alterar, tá? Porque assim ele vai deixar compatível Tudo isso você pode alterar depois, tá? E eu vou entrar em mais detalhes disso aí mais pra frente Mas pode colocar change pra adequar a timeline Às configurações do vídeo, tá certo? Então quer dizer, puxei os vídeos, puxei os três de uma vez Poderia ter puxado um só ou coisa assim Tá? Então eles estão aqui já prontos pra serem Trabalhados dentro do programa Então a gente vai mudar agora pra o módulo edit Tá? Que é aqui aonde vai acontecer a edição em si Tá certo? Aqui nessa área aqui que é o media pool Vão estar todas as mídias que foram importadas pro programa, tá? No caso aqui nossos três vídeos Se eu clicar em qualquer vídeo desse Ele vai aparecer aqui do lado, tá vendo? Um monitorzinho aqui, ele vai mostrar o que tem nesse vídeo E aqui eu aperto o play pra tocar Enfim, ele vai mostrar o que é o vídeo em si Eu posso usar o atalho que é a barra de espaço, tá? Pode usar a barra de espaço aí como atalho E aqui você vai poder visualizar o seu vídeo, tá bom? E aí, como que eu faço pra esse vídeo Vim pra timeline aqui Que é onde a gente vai fazer a nossa edição Eu posso clicar nele aqui, arrastar direto ele pra cá Ou posso, por exemplo, se eu estiver assistindo aquele primeiro Lembrando que quando você estiver assistindo por aqui no media pool Ele não está ainda na timeline, tá? Então você pode ver por aqui Inclusive você pode já pré-selecionar o momento que você quer Por exemplo, eu quero que você assiste no vídeo aqui, tá? Aí, por exemplo, chegou essa parte aqui dos patinhos aqui Eu quero que comece a partir daqui o vídeo Então eu aperto o i pra apontar Tá vendo que já fiz uma bolinha aqui Que seria o ponto de início do meu vídeo Aí eu sigo até onde eu quero Por exemplo, a hora que o pato ali, ó Ele bebe água, tá vendo? Depois que ele bebe água Eu quero até aqui, até esse ponto Então eu marco como a tecla O, tá? Que é o fim, que eu quero até aqui E puxo o vídeo, tá? Ele já vai vir cortado, tá vendo? Exatamente aonde a gente determinou ali Ou se eu quiser simplesmente também Vim aqui, ó, no vídeo Esse aqui, por exemplo Eu não demarquei nem início nem fim Eu posso puxar ele direto pra cá Que ele já vem inteiro, bruto, tá? E eu posso fazer os cortes aqui mesmo Já direto na timeline, tá certo? Então, CTRL Z Toda vez que você quiser voltar uma ação Eu tô voltando aqui Só pra gente começar do zero Isso aqui foi só uma explicação inicial O que eu vou fazer aqui É, como eu disse Tem diversas formas de fazer A mesma coisa, digamos assim Entendeu? Eu vou mostrar aqui uma das formas Como eu disse Eu não vou ficar entrando muito em detalhe Aqui é o início rápido e objetivo Então eu vou clicar aqui nos três vídeos De uma vez só Aliás, vou trazer um de cada vez Esse aqui, ó Formigas, tá? É um vídeo Lembrando aqui Só pra explicar exatamente Se você não entendeu ainda Como funciona essa timeline Ela é, como o próprio nome diz É uma linha do tempo Em que ela corre da esquerda pra direita Então, aqui ele tá indicando O tempo da timeline Por exemplo, aqui tá zero Porque ele tá aqui no início Esse cursor aqui Essa agulha Ela tá indicando Exatamente em que momento Do vídeo Ele está mostrando aqui no monitor Então, por exemplo Se eu arrastar aqui pro início Lembrando que é da esquerda pra direita A linha corre Então, ele está no momento zero Do vídeo, tá? Zero segundos Conforme eu vou avançando Olha lá, ó Ele vai mostrando, ó Um segundo Dois segundos Três segundos Tá? Esse é Quatro segundos Esses números aqui Menores Quebrados aqui É a questão dos frames, tá? São os frames do vídeo, tá? E aqui Apresenta Sete Oito segundos Até aqui, ó Dezessete segundos E dezenove frames, tá? Ou seja Quase dezoito segundos Tem esse vídeo no total Entendeu? Então, aqui Eu posso manipular pela agulha Pra ver o que tá acontecendo Pra parar em qualquer momento Do vídeo que eu quiser Ou se eu apertar a barra de espaço É um atalho Pra que ele toque sozinho, tá? Ele vai dar o play Se eu apertar o espaço novamente Ele vai dar o stop, tá? Então, se eu pegar e puxar Mais um vídeo pra cá Por exemplo Esse segundo vídeo aqui Tá vendo? Estou puxando ele também Na linha do tempo Se eu colocar ele imediatamente Depois Desse primeiro vídeo Da formiga Então, quer dizer Ele vai tocar Tá vendo? O vídeo da formiga, ó Tá tocando aqui A hora que ele chegar nesse ponto Ele vai começar a tocar O outro vídeo, tá? E assim por diante Você vai construindo Essa linha do tempo aqui Tá certo? Vamos fazer da maneira Mais correta, tá? Eu vou até apagar aqui Porque eu tô explicando pra vocês Mas eu vou Vamos começar aqui Por aqui de novo Pra gente Começar a trabalhar Dentro de um raciocínio lógico Tá? Então, quer dizer Que em primeiro lugar Em qualquer edição Que você vai fazer Você tem que conhecer O seu material Tá? Isso é fundamental Pra uma boa edição Não adianta Você tem que conhecer Todo o material Que você tem disponível Pra poder fazer Mas eu gostar Mas eu gostaria Formiga, né? Então, como eu disse Do macro Pro micro E por último A gente vai cortar Pra formiga E na terra Tá? Então é Vamos supor Que esse é o sentido Da lógica Que eu quero construir Na minha edição Tá bom? Então vamos começar Pela natureza Natureza a gente sabe Que é a primeira imagem Que a gente quer colocar Então eu vou puxar ele Aqui pra timeline Tá? E tá aqui O vídeo da natureza Tá? Tocando aqui Então vamos lá Vamos supor Que aqui Na minha timeline Tá? Eu quero Até esse momento Aqui só Tá? Eu quero Aqui ó Transcorreu 5 segundos Eu vou fazer 5 segundos Aqui 5 segundos redondo Tá? Eu quero 5 segundos Dessa imagem Tá certo? Esses 5 primeiros segundos Da imagem Então o que eu faço Aqui? Quer dizer que Daqui pra frente Essa outra parte Que eu não quero Eu quero Jogar fora Essa parte aqui Na edição Eu não vou usar Então há várias maneiras Pra se fazer isso Tá? Eu vou explicar Uma delas Ou algumas delas Tá? Que é usando A gilete Que é essa ferramenta De corte aqui Tá? Lembrando que tudo Tem atalho aqui Dá pra ficar mais fácil Você pode até Personalizar atalhos Também Pra ficar da melhor Maneira que você quer Então você pode Aqui Selecionar a ferramenta Da gilete Ou apertando a tecla B Você vai Pro atalho da gilete Tá bom? Então tá vendo? Quando você passa no vídeo Ele já mudou a forma Tá? Como ele tá Então aqui você pode Fazer um corte Tá bom? No seu vídeo Por exemplo Eu venho aqui Nessa parte Onde está O meu cursor aqui Que é o momento Que eu defini Que eu queria cortar Venho aqui E clico Tá? Eu vou tirar o cursor Daqui de cima Pra você ver Olha lá Ele foi feito um corte Tá vendo? Ele foi separado Então Agora eu já separei Esses dois Ou seja O que era um vídeo só Eu separei em duas partes A primeira parte A segunda parte Tá? Então aí eu clico aqui E deleto essa parte aqui Lembrando que Se você estiver com a gilete E clicar em cima do vídeo Ele vai cortar de novo Olha Ele vai fazer inúmeros cortes Ctrl Z Pra voltar O que eu fiz Que foi só um exemplo Então Eu preciso Pra selecionar E deletar a imagem Eu preciso da ferramenta De seleção Voltar pra ferramenta De seleção Que eu posso clicar aqui Tá vendo? Aqui fica o cursor Que aí eu posso selecionar As imagens Sem cortar Ou teclar O atalho Que é A Tá? Então ou seja B eu mudo pra gilete A eu volto pro cursor Fiz o corte Voltei pro cursor Selecionei E aperto a delete Pronto Tá certo? Tá deletado Então quer dizer Que o meu vídeo Vai até aqui Ao momento que eu separei Tá certo? Então depois Após isso aqui Eu quero o que? A imagem dos patos Então eu vou pegar E vou trazer as imagens Do pato pra cá Só que esse aqui Eu vou fazer diferente Eu vou fazer um pré-corte Aqui como eu tinha feito Naquele exemplo Então eu vou clicar duas vezes Pra eu ver o primeiro Aqui no Media Pool Lembrando que aqui Está um monitor só Agora eu vou abrir Dois monitores Olha lá Tá vendo? Com dois monitores Eu vejo o que está aqui Na Media Pool Nessa parte aqui Que no caso É o vídeo dos patos E esse outro monitor aqui Ele está mostrando O que está acontecendo aqui Na timeline Certo? Então esse é o momento Que eu parei Do corte Da timeline E aqui é o vídeo E aqui é o vídeo dos patos Então através daqui Eu vou determinar O ponto que eu quero começar Porque o vídeo Ele começa aqui Mas eu não quero pegar Ele desde o início Eu quero pegar os patos Está vendo? O início Ele é meio parado Entendeu? Então um Supongo que eu quero Uma parte que tenha Mais movimentos Entendeu? Que seja mais evidente Aqui ó Essa parte aqui Que é bacana Que começa Olha lá O pato lá do fundo Já começa virando A cabeça E o outro depois Começa a beber água Então a partir daqui Eu quero Então eu vou marcar Aqui o meu início O I Lembra? A bolinha fez aqui O início E vou até o final Do vídeo mesmo Está vendo? Onde o segundo pato Vai lá e Toma água também Então Já determinei aqui O meu espaço Eu posso Simplesmente Clicar e arrastar Para cá Essas ferramentas Aqui também Insert clip Overwrite clip Replace clip Também São ferramentas Que servem Para insertar Isso na timeline Tá bom? Uma outra hora Eu explico Com mais calma Isso aqui Para a gente Não alongar demais Por hora Eu vou mostrar Somente essa maneira De se fazer Clica e arrasta Já determinei Os pontos que eu queria E cola aqui Na minha timeline Tá certo? Vou voltar Para um monitor só Para ficar mais fácil Aqui para a gente Monitorar o que está acontecendo Na timeline E vamos assistir Para ver como Está ficando Olha lá Cinco primeiros segundos Aqui O cursor está correndo Olha lá Chegou no momento De corte Cortou É o momento Que a gente Separou dos patos Bom? Aí Depois a gente Vai entrar Com a formiga A formiga Aqui eu já vou Clicar aqui E puxar direto Na timeline Na sequência Que aí Viria o corte Da formiga Depois Tá vendo? Mas a formiga Começa Aqui Não dá para ver A formiga direito No início Do vídeo Então Essa parte Aqui Eu não quero Eu quero A partir daqui Quando a formiga Ela está saindo Da folha E não está entrando Então Mais uma vez Como eu havia explicado A gente precisa cortar Essa parte Aqui no início Do vídeo Da formiga Então Vamos lá Tecla B Para a gente fazer A nossa gilete Vem aqui Faço o corte Tá vendo? Olha lá Fiz o corte Tecla A Para voltar Para a ferramenta Seleção Clico E deleto Tá vendo? Ao deletar Você viu que Essa parte É deletada E essa outra Parte do vídeo Ela automaticamente Já se reposiciona Ali Imediatamente Atrás do Outro vídeo Ali também Tá? Então Ele já Na hora que eu deleto Ele já automaticamente Ele anula Esse espaço Que vai ficar Entre os dois Porém Se eu não quiser Que anule Esse espaço Se eu deletar Com o Backspace Tá vendo? Ele simplesmente Vai deletar Aqui Esse trecho Do vídeo Que eu selecionei Só que Vai ficar Essa lacuna Esse espaço Tá vendo? Em tela escura Aí eu posso Simplesmente Manualmente Selecionar E puxar E colar Aqui também Tá? Ou uma outra forma Vou dar um Ctrl Z Aqui para voltar Outra forma Também que eu posso fazer É selecionar Tá vendo? Essa área Que vazia E com O Delete Tá vendo? Eu deleto Essa lacuna E aí Ele cola Aqui Imediatamente Após o último vídeo Tá? Então Olha lá Vamos ver aqui A passagem do corte Dos patos Para o outro Eu vou soltar Com barra de espaço Olha lá A hora que ele chegou No ponto do corte Olha lá É o ponto que eu separei Que a formiga Já estava visível Tá certo? Aí vamos supor Que a gente quer Até aqui Até aqui Pronto Então Dei barra de espaço Para dar o stop E aí Essa outra parte Que eu quero jogar fora Dessa vez Eu vou fazer De uma forma diferente Se eu vir Para as extremidades Do vídeo Vocês podem observar Quando eu venho Para uma extremidade De um corte Ele faz Esse símbolo Aqui Tá vendo? Esse ícone Que quer dizer o seguinte Se eu clicar aqui Eu posso arrastar Tá vendo? Eu posso cortar Ou puxar Tá? Da forma como eu quiser Obviamente Eu só não consigo puxar mais daqui Porque aqui O vídeo Ele só vai até aqui E eu posso manipular As extremidades Do corte Dessa forma também Então eu clico aqui Que é uma maneira Até mais prática Do que eu pegar Vim aqui Fazer o corte Selecionar aqui E apagar Então simplesmente Eu poderia pegar Vim aqui Clicar E arrastar E puxar até o ponto Que eu quero Pronto Tá? Já está anulada Aquela parte Ok? Então Vamos assistir Desde o início Vou trazer aqui A agulha E vamos assistir Para a gente assistir Em tela cheia Atalho Ctrl F Aqui no DaVinci Que você pode Assistir Isso no Windows Tá gente? Eu estou falando Ctrl F No Windows Mas vamos supor Que eu achei Que essa parte Dos patos Está muito longa Entendeu? Eu quero diminuir Um pouco Então vamos lá Quero diminuir Vamos colocar aqui Para tocar A hora que chegar Nesse ponto Eu quero diminuir Até aqui Esse trecho todo Aqui Do vídeo Aqui eu quero Diminuir Esse espaço Aqui Estou achando Que está muito demorado O pato Eu quero menos tempo De pato Então o que eu posso fazer Mais uma vez Eu posso vir Para a extremidade Puxar e arrastar Tá certo? Depois eu posso Trazer para cá O outro Ou Fazer Selecionar aqui Dar o delete Tá? Ou então Eu vou mostrar também Um outro modo De edição Que é o Trim Mode Que é esse aqui Tecla T É o atalho Eu vou usar o atalho Aqui A tecla T Ele vai fazer Esse ícone Que é esse modo Trim Que é o seguinte Eu vou Puxar aqui Da mesma forma A extremidade Como eu já Havia feito antes Porém o que vai acontecer Ele vai puxar junto Ele não vai deixar Espaço em branco Ele é bem prático Porque ele já Traz o vídeo Tá vendo? Para a área Que iria ficar A lacuna Ele já traz O corte Tá certo? Então esse modo Aqui é bem interessante Também É a mesma coisa Se eu puxasse Para cá Eu estou puxando Diminuindo o vídeo Da formiga E ele já está Ao mesmo tempo Deletando Ou seja É a mesma coisa Que eu estivesse fazendo Isso aqui Eu queria um corte Aqui Então eu faço o corte E deleto essa parte E encosto Aqui o vídeo Então ele faria Tudo isso De forma automática Nesse modo Puxando Tá vendo? Ele já está fazendo o corte Já está Encostando ali Claro que tudo depende Do que você estiver fazendo Tá bom? Mas dependendo da operação Que você estiver fazendo Esse trim mode Aqui é muito útil Ele pode ser muito Ele pode agilizar muito Mais o seu trabalho Volto aqui Para a ferramenta de seleção Vamos assistir Mais uma vez Essa formiga também Como eu diminui o pato Eu quero diminuir É a formiga Eu vou fazer a formiga Entrando aqui Debaixo da folha Até o momento Que ela entra Debaixo da folha Ela entrou Debaixo da folha Aqui mais ou menos Eu vou cortar Então eu vou pegar Aqui a extremidade Fechar Pronto O meu vídeo Deu 16 segundos E 28 frames Praticamente 17 segundos Aqui o tempo total Aqui Está vendo que ele tem Uma parte O vídeo Ele sempre tem A parte azul E a parte verde A parte verde Quer dizer É a pista de áudio A parte azul É a pista de vídeo Tá certo? Então quando eu seleciono Aqui Eles falam que ele seleciona Os dois ao mesmo tempo Por quê? Porque o áudio É o áudio Da própria câmera Da própria imagem Que foi captada É o áudio Que veio junto Porém aqui Não está saindo Áudio nenhum Entendeu? Porque não tem áudio Simplesmente porque Não tem áudio Essas imagens Porém ele carrega Aqui como se estivesse Porém Quando você tem áudio Ele desenha A forma de onda Aqui do áudio Você pode ver Que está tudo zerado Aqui Existe Aqui a gente tem Uma pista De áudio Áudio 1 E vídeo 1 Tá certo? A gente pode criar Mais pistas Por exemplo Aqui para cima Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4 Vídeo 5 Porque a gente vai Trabalhar muitas vezes Com multipista Na maioria das vezes E idem áudio Áudio 1 Áudio 2 Áudio 3 Áudio 4 Por exemplo Eu tenho vídeo 1 aqui Vamos supor que eu quero Eu vou jogar um pouquinho Para cima Aqui Esse vídeo Vou jogar ele para cima Ele vai criar Uma segunda pista Que é vídeo 2 Tá? E eu poderia também Simplesmente criar Uma pista assim Tá vendo? Clica com o botão Direito aqui E add track Tá? Ele vai criar Mais uma pista Eu podia criar Mais uma pista Aqui Vídeo 3 Tá certo? Por que multipistas? Porque Por diversas razões Dependendo do efeito Do tipo de montagem Que eu estou fazendo Entendeu? Mas como que funciona Isso Essa multipista Ele vai O que vai acontecer? Ele vai É como se fosse Empilhar um vídeo No outro Por exemplo Eu coloquei aqui Esse vídeo da formiga Em cima Tá vendo? Ele começa aqui Em cima Do vídeo dos patos Então, ou seja Chega nesse momento O que vai acontecer? A formiga vai sobrepor O vídeo dos patos E a gente não enxerga O vídeo dos patos Também está tocando ali Ao mesmo tempo Que o da formiga Tá vendo? Ao mesmo tempo aqui Porém O vídeo da formiga Dos patos Não aparece Por que? Porque o da formiga Ele tem exatamente O mesmo tamanho Então ele está Cobrindo o dos patos Então, tanto que Se eu desabilitar aqui Isso aqui é para desabilitar A visualização do vídeo Entendeu? Dessa pista aqui Que é o vídeo 2 Eu vou desabilitar A gente consegue ver O que está aí embaixo O que está aí embaixo É o vídeo dos patos Bom? Então, é como se fosse Camadas para você Empilhar vídeos E no caso de áudio Também Aqui, o que quer dizer Isso aqui Se eu estivesse tocando aqui Quer dizer que Esse áudio dos patos Nesse momento E da formiga Todo esse trecho aqui Que os dois estão Sobrepostos aqui Eles estão tocando Ao mesmo tempo Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui De volta E vou trazer Alguns áudios Para a gente colocar A mais Tá bom? Então eu vou lá Na minha aba de mídia De novo Para gerenciamento de mídia Na mesma pasta Em que eu tinha separado Aqui Eu vou voltar aqui Uma pasta Tá vendo? Essa pasta de edição Que eu separei Também tem uma outra Pastinha chamada Som E aqui tem Duas faixas de áudio Se a gente quiser Ver ou ouvir Antes de puxar Para o programa A gente pode clicar Aliás, nem precisa Clicar duas vezes Clicando uma vez só Ele já vai Vim aqui Para essa aba De monitoramento Para você ouvir O que que é Ouvir ou ver O que que é No caso aqui É só áudio Então ele mostra A forma de onda Do áudio E você ouve ele E esse aqui Esse outro aqui É uma trilha sonora Tá vendo? A forma de onda Conforme o violão toca Então beleza Eu quero os dois Eu quero colocar Bom, eu quero colocar A trilha primeiro Então eu vou pegar Essa trilha aqui E vou puxar Como vocês já sabem Então o que que eu faço? A mesma coisa Vou clicar e vou arrastar Aqui para a timeline Certo? Aqui está a música Eu quero que a música Toca durante o vídeo Então o que que eu faço? Eu uso a track de baixo Venho aqui e alinho Para parear Junto com o vídeo Que assim Ele vai tocar Ao mesmo tempo Enquanto está tocando a trilha Está passando os vídeos Vou fazer o seguinte Para ficar mais interessante Aqui Eu vou Pegar e vou Aqui em mídia de novo E vou pegar Essa faixa aqui De som também Vou puxar ela Para o programa Vamos Botar ele aqui No Primeiro aqui Para tocar No media pool Mesmo Eu vou ligar Os dois monitoramentos Para a gente ver A timeline aqui E o media pool O barulho do rio Está vendo? Aqui a gente consegue Observar melhor O barulho do rio Começa a ficar mais forte Então eu quero Partir daqui Quando ele já está forte Então o que que eu faço? I Para determinar o início I Eu não preciso de muito Porque ele é muito longo Então aqui Já está bom O tempo que eu preciso E clique e arrasto Trago ele para cá Mais uma vez Trazendo para a pista 3 Soltei E aí Quando a gente soltar Aqui Dá o play Ele vai tocar também Ao mesmo tempo O som do rio Só que aqui Aqui no caso Eu não quero O som do rio Aqui Porque já é outra imagem Não faz muito sentido O som do rio Aqui Deveria ter outros Efeitos sonoros Aqui Se no caso Eu fosse colocar Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Está vendo? Os cortes funcionam Da mesma forma As ferramentas Funcionam da mesma forma Que o vídeo Eu trago aqui Até esse ponto Que é o ponto do corte Está vendo? Bom pessoal Então aqui Para a gente encerrar Essa introdução Da Vinci Resolve Eu vou cortar Essa trilha aqui Para o final do vídeo Vou ajustar aqui Eu vou mexer aqui No zoom Outra ferramenta importante É essa aqui Essa escala Você consegue mexer Na escala da timeline Para ter uma visão Mais ampla Ou então Mais próximo Dar um zoom Aqui bem próximo Para você fazer Cortes mais precisos Então eu venho aqui No final Vou fazer o corte Aqui da trilha Para ajustar E outra dica Aqui bem legal Aliás Você pode usar Os atalhos De segurar alt E scroll do mouse Para você poder Mexer nesse zoom Ou ctrl mais Para aproximar Ou ctrl menos Para afastar Está certo? E por último Aqui se você for observar O vídeo Ele chega aqui no final E ele para bruscamente Repentinamente Repentinamente Então para a gente Dar uma afinação Mais legal Para ficar mais evidente Que é o final do vídeo Que ele está terminando Não ficar essa coisa abrupta E meio estranha Aqui a gente pode fazer Um afinamento Através dessas ferramentas Aqui Se você for na extremidade Dos vídeos Ou áudio Vai aparecer esse ícone Você clica e arrasta E aí O que ele está fazendo aqui? A gente está fazendo um fade Que é um escurecimento Aquele escurecimento gradativo Que você pode ajustar O tempo que você quiser Aqui Bom Vamos assistir Que vai ficar mais compreensível O que está acontecendo A gente vai soltar aqui Ele vai escurecendo Até chegar à tela escura Então Esse é o efeito Do fade Então eu posso até ajustar mais Aqui Puxar ele um pouco mais Para ele ficar Esse escurecimento Ficar ainda mais lento E mais gradativo Porém a música Ela corta abruptamente Também Então a gente pode fazer A mesma coisa Que é Clicando aqui Arrastando Isso aqui Faz com que a música Ela vá Abaixando o volume dela Gradativamente Também Entendeu? Então vamos ouvir Mais uma vez Que a gente vai Perceber esse efeito Vou puxar mais um pouquinho Aqui Vamos pegar aqui Do início do corte Da última tomada Aqui E vamos soltar Tá vendo? Como ficou bem mais interessante Agora Então vamos supor Que a gente está satisfeito Aqui com o nosso vídeo Com a nossa edição E a gente agora Quer fazer o render Como que a gente faz isso? Eu preciso aqui No início do vídeo E apertar a tecla O atalho I Para marcar o início Aqui É a partir do momento Que eu quero fazer O render do vídeo Até o final Do render Aqui É o próprio final do vídeo Que eu aperto o O Tá vendo? Ele demarcou Essa área aqui O início e o fim E é essa área Que eu quero renderizar Ou seja Isso aqui é só um projeto De edição Eu quero transformar Esse projeto em edição Em um vídeo De fato Em um vídeo MP4 E tudo mais Para ele poder Tocar em qualquer lugar Entendeu? Para eu poder subir Nas plataformas Virtuais Etc E tal Então Depois que eu demarquei Aqui Eu venho para Esse outro módulo Aqui O Deliver Que é o módulo Que é responsável Por isso E Eu vou Selecionar Aqui também tem vários Formatos já prontos E também tem como você Customizar também Mas aqui Vamos supor que a gente Quer para o Youtube Então a gente já pode escolher Aqui esse formato do Youtube Que é o qual já está selecionado Então não precisa fazer nada É só selecionar aqui o Youtube Aqui ele vai dar a resolução Que é As próprias configurações Da timeline Que estava em Full HD 30 frame rate 30 quadros por segundo E é o formato mais apropriado Aqui para o Youtube Então aqui eu vou dar o nome Que eu quero Para o meu arquivo final Vou colocar aqui Vídeo teste E aqui em Browse Eu escolho o local de saída Aonde que vai ser exportado Esse vídeo Então aqui Vou estar naquela pasta Edição mesmo Vou colocar aqui Save Depois é só Clicar aqui em Edit Render Queue Ele vai jogar para cá Aqui é onde você faz As renderizações finais Aqui você pode Colocar diversas timelines Ao mesmo tempo E renderizar tudo Mas aqui a gente só tem Essa timeline aqui É só essa que interessa Aqui para a gente Então É só clicar em Render All E Ele vai fazer o processo De render Tá certo Bom Após o termo Dessa etapa do render Aqui está o vídeo Tá No local de saída Onde eu escolhi Pronto para ser Upado aí Nas redes sociais Ou enfim Para ser assistido Em qualquer dispositivo Certo Então é isso pessoal Esse foi o início rápido Do DaVinci Resolve Comenta aí O que você quer Que a gente fala Aqui nos próximos vídeos O que você quer Quais são os aspectos Que você quer que aborde Sobre o DaVinci Resolve E sobre outros temas Também relacionados Ao audiovisual Então é isso Valeu gente E até o próximo vídeo 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 Obrigado.